A Prefeitura de Governador Vladares disponibilizou unidades de saúde para atendimento à população. A decisão foi divulgada na tarde dessa segunda-feira. A medida foi tomada para atender aos altos casos de arboviroses registrados na cidade e, consequentemente, desafogar, claro, a UPA, unidade de pronto atendimento, que tem recebido a alta demanda nos últimos dias. Confira quais são essas ESF, Estratégia de Saúde da Família e EAP, Equipe de Atenção Primária na Arte. Então a gente tem ESF Altinópolis 3 e 4, ESF São Raimundo 1 e 2, ESF Jardim Pérola, ESF Mãe de Deus 1 e 2, ESF Novo Horizonte Vitória, a gente sempre esquece do Novo Horizonte, né, Né, quando vai falar daquela região lá, né, ESF Santa Rita 3 e 4, ESF EAP Nossa Senhora das Graças. Tem mais aí? EAP Santa Rita 5, ESF São Pedro, ESF Atalaia, ESF Azteca, ESF Turmalina 2 e 3, ESF Esperança, aí as unidades de atendimento, né, para evitar esse fluxo e possa ir tudo para um local só, no caso a UPA, né.